Fala galera, eu sou o Charles Minoro, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai ter mais um unboxing. Essa aqui é a caixa do Superman, que é referente ao mês de outubro da fanbox da DC Comics. Só que essa caixa chegou tão atrasada, tão atrasada, que em vez de ser a caixa do Superman, ela podia ser a caixa da Supergirl. Bom, o motivo do atraso é que eu, infelizmente, coloquei o endereço da minha casa para entregar a caixa. E eu moro na ilha de Lost, moro em tão, tão distante. Então, o correio demora muito para entregar as coisas aqui. Eu recebi o código de rastreio também com um certo atraso. Por isso que a caixa chegou depois. Mas, vamos parar de enrolar e vamos ver o que tem dentro dela. Primeiro de tudo, uma coisa legal é que assim, o formato da caixa, veio aí no formato das caixas anteriores, não veio que nem a caixa da Arlequina, com formato diferente. Então, tudo indica que aqui dentro, desta caixa, tem outra caixa. Que é uma das coisas mais legais da fanbox da DC Comics, é que eles mandam a embalagem personalizada com o personagem temático do mês. Então, vamos pegar o estilete aqui. Mais uma vez, eu não esqueci. E vamos tirar a caixa de dentro da caixa. Como eu disse, uma das coisas mais legais desta caixa, é que vem uma caixa personalizada com o personagem do mês. Então, como eu falei no começo do vídeo, é a caixa do Superman. Parece que ela veio de Krypton mesmo, porque demorou muito para chegar. Ela está muito leve, então não vamos ter grandes coisas aqui pesadas na caixa. Eu entrei em contato com o pessoal da fanbox, o pessoal da loja oficial da DC Comics, e até brinquei que como eles mandaram na caixa da Arlequina o taco, eles poderiam mandar uma capa do super-homem também nessa caixa. Então, vamos ver se eles atenderam o meu pedido. Mostrar mais uma vez a caixa. A gente tem a tampa do Superman, e não é só a tampa que ela é personalizada. Aqui atrás também tem uma ilustração, nas laterais também. Como essa é a primeira caixa que eu recebo, eu não sei se todas as caixas são iguais e só mudam a tampa. Então, vocês aí que já devem ter recebido mais caixas, me avisem nos comentários se as caixas são todas iguais e só mudam a tampa. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem dentro. Olha, a caixa vem bem vazia. Não sei se dá para vocês verem aí. Se precisar da caixa ser grande, ela vem meio vazia, né? Ela não vem cheia de coisas. Então, vamos lá. Como eu já previa, e eu já até comentei com um amigo meu, mais um bloquinho de notas. Eu achei que havia um bloquinho diferente. Vamos lá, olha. Veio uma camiseta. Se você viu o vídeo anterior de unboxing da caixa da Arlequina, eu fiquei muito triste que eu não ganhei uma camiseta. Eu queria muito a camiseta. Então, agora, ó. Veio uma camiseta do Superman. Eu confesso que minha coleção de camisetas de super-herói está começando agora, apesar de gostar muito. Então, o Superman é um cara muito legal. Eu gosto muito. Aqui veio a camiseta de super-homem. The Last Son of Krypton. O último filho de Krypton. Na verdade, eu ia falar que ele não é o último por causa do Supergirl, mas o Supergirl saiu antes dele. Então, realmente, ele é o último filho de Krypton. Tamanho M, tamanho que eu gosto, né, que fica bem em mim. A cor, tudo a ver com o Super-Homem, azul escuro. Qualidade da malha muito boa. É a primeira camiseta que eu tenho oficial da DC. Aqui, ó. Tem um selinho oficial da DC Comics. Gostei muito da camiseta. Essa cor é muito bacana. E tem um destaque para o vermelho, que eu gosto bastante. E, olha que legal. Eu reclamei tanto que não veio camiseta na outra caixa, que vieram duas camisetas nessa caixa. Que legal. Então, essa daqui já é branca. Vamos ver melhor a estampa, como é que ela é. Ó, lembrando que produto oficial da DC Comics. Vamos lá. Uma manchete do Planeta Diário. Com algumas ilustrações aqui do Superman. Junto com a Liga da Justiça. Várias matérias sobre ele, né. Edição extra do Planeta Diário. Uma camiseta branca, com esse detalhe azul. Eu gosto de camisetas assim, que mexam com duas cores. Estampa muito legal. Então, para compensar a falta da camiseta da Arlequina, agora eu tenho duas camisetas do Superman. HQ, também já é de se esperar nas caixas da DC Comics. Os 9,52, número 0. Superman, grátis um pôster. Primeiros dias em Metrópolis. Então, aqui é parte do reboot que a DC Comics fez há um tempo atrás. São os 9,52. Então, essa aqui é edição 0. Um novo início aí para o Superman. O interessante é que é uma HQ com bastante páginas. Eu confesso que eu não li ainda. Eu acompanhei muito pouco os 9,52. Muito pouco pode-se dizer nada. Então, aqui é 132 páginas. Aí do início dos 9,52 do Superman. Agora vamos ver o pôster que veio. O pôster dobrado eu acho bacana, porque é mais fácil para pendurar na parede. Então, vamos lá. Aqui, o pôster é a arte da capa da HQ. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se está bem enquadrado. Bacana. Traço muito bonito. Não tem assinatura aqui. Depois eu vou pesquisar quem que é o desenhista, porque o traço dele é muito bonito mesmo, de verdade. E tem o segundo pôster, que já é clássico vinho, né? Também é um pôster grande, a gramatura é muito boa. E essa arte é maravilhosa. Deixa eu pôr o caixão aqui. Olhem aqui. Essa aqui é uma das ilustrações mais bonitas do Superman. Se eu estiver errado, eu vou corrigir quando eu estiver editando o vídeo, mas eu acho que é o traço do Alex Ross. Eu acho que é da HQ O Reino da Manhã, não sei. Eu manjo muito pouco disso. Eu lembro muito pouco. Mas essa arte é lindíssima. Então, esses foram os itens. Só recapitulando. Então vieram dois pôsters. HQ número 0952. E temos aqui duas camisetas. Para compensar aí, eu acho que a falta da camiseta na caixa da Arlequina. Muito bacana. Gostei. Achei muito legal o fato de vir as duas camisetas. Percebe-se que provavelmente o item principal da caixa, podemos dizer assim, que é o fato de ter vindo duas camisetas. Eu acho legal porque a camiseta é um item mais útil. Se tivesse tivesse vindo a capa do Superman, eu ia achar o máximo para pendurar, eu poderia fazer parte do cenário. Mas ok. Como eu falei, agora compensou. Eu tenho duas camisetas do Superman. Se você gostou desse vídeo, você clica aqui embaixo no gostei, ativa as notificações. Eu vou deixar depois no final do vídeo um botãozinho aqui do lado para você se inscrever no canal, para você acompanhar todos os vídeos. Todo sábado, ao meio-dia, eu lanço vídeo novo. Eu faço unboxing, eu falo de séries, falo de diversos assuntos. Vou deixar alguns vídeos aqui na tela para que vocês possam clicar e acompanhar todo o trabalho do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Sayonara. Bye, bye.